Nesse capítulo lemos sobre a preparação e o uso das cinzas que haviam de misturar-se com a água da purificação ou das purificações. Acontece que, anteriormente, o povo se havia queixado de uma lei tão estrita como era a lei que lhes proibia aproximar-se do tabernáculo. Em resposta a esta queixa, é ordenado estar sempre limpos, a fim de que pudessem se aproximar sem medo, quando isso fosse necessário. Num ambiente como o deserto, a limpeza era a maior necessidade das pessoas. O contato com os mortos era a causa particular da contaminação cerimonial. No entanto, havia muitas outras ocasiões que causavam contaminação, tudo o qual acentuava o problema da imundícia. Por isso, era necessário falar da água que purificava e que deveria ser usada para purificar do pecado a qualquer pessoa que houvesse sido contaminada. Sem dúvida que a preparação de antemão para que tudo estivesse próximo no momento da necessidade era algo essencial. Aqui temos um símbolo do sacrifício de Jesus Cristo e que está pronto e instantaneamente está ao alcance de qualquer pessoa que clamar por pureza. Como nós dissemos, o caso de impureza por contato com o morto era comum e como em toda a família que havia um falecimento, os membros dela acabavam contraindo alguma contaminação. Assim, numa população imensa como a deles, onde casos de morte e outros casos de impureza estariam constantemente acontecendo, a água de separação haveria estado em constante demanda. A água de purificação era necessária sempre. E qual que era o procedimento? Durante sete dias, eles eram ceremonialmente impuros. O procedimento é detalhado nos versículos 17 a 19. Aqui, como em qualquer outra parte das escrituras, é evidente que a limpeza não era apenas ceremonial. Também se referia à limpeza física, que implicava em lavar a roupa e também que a pessoa tomasse banho. Pela mesma razão, a limpeza dos corações dos filhos e filhas de Deus é real. Porque Deus quer nos purificar na raiz do pecado, mudando as nossas inclinações, tirando o nosso coração de pedra e enchendo a nossa vida com o Espírito de Deus. Você quer ter essa limpeza hoje? Ore a Deus sobre isso. Ele quer purificar você. Desfrute de um dia abençoado.